Depois que você foi embora, a saudade aperta Depois que você foi embora, a solidão não me liberta Fico pensando onde eu errei, fico pensando se eu te magoei Ando de um lado pro outro, parecendo um bobo Depois que eu paro, penso e choro, feito louco Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer de amor Tô tentando, vivendo cada dia mais triste Morrendo, pois a felicidade pra mim não existe Mesmo assim eu vou tentando não morrer de amor De amor De amor Depois que você foi embora, a saudade aperta Depois que você foi embora, a solidão não me liberta Fico pensando onde eu errei, fico pensando se eu te magoei Ando de um lado pro outro, parecendo um bobo Depois que eu paro, penso e choro, feito louco Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer de amor Tô tentando, vivendo cada dia mais triste Morrendo, pois a felicidade pra mim não existe Mesmo assim eu vou tentando não morrer de amor Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer de amor Tentando, vivendo cada dia mais triste Morrendo, pois a felicidade pra mim não existe Mesmo assim eu vou tentando não morrer de amor De amor De amor De amor Se chamamos Outra vez Outra vez Mais uma vez Mais uma vez Chama alguém Que renova E renovação E que é muito importante pra mim Que é uma das melhores coisas Que qualquer homem faz na vida Que qualquer ser humano faz na vida Um filho ou uma filha Minha filha Juliana Vem cá Música Minha filha